A Motorola decidiu antecipar o lançamento da nova geração da linha Moto G Essa é a linha de maior sucesso da empresa E vocês estão vendo aqui que ela apresentou apenas o Moto G8 Plus e o Moto G8 Play O Moto G8 Plus inclusive eu já apresentei aqui no canal em outro vídeo Se vocês quiserem vocês dão acesso lá Mas nesse vídeo a gente vai conhecer especificamente o Moto G8 Play Vamos conhecer um pouco mais sobre esse smartphone, dar as minhas primeiras impressões Saber o que é que ele tem de interessante, o que é que ele não tem de interessante Enfim, vamos conferir aí E aí galera, tudo beleza? O Ander, eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone E nesse vídeo a gente vai apresentar as minhas primeiras impressões do Moto G8 Play Como vocês viram, eu já apresentei em um outro vídeo o Moto G8 Plus Que é o modelo principal da linha No mesmo evento que eu inclusive estava presente A Motorola apresentou também o Motorola One Macro e o Moto E6 Play Esse Moto E6 Play inclusive só vai chegar no final de novembro, não tem um preço definido Mas esse aqui pessoal é um aparelho que aparentemente vai despertar o endereço da galera Pelo fato de custar apenas mil reais Um smartphone com câmera tripla, outras características interessantes e que custa mil reais Bom, o lançamento dele, o preço inicial é de mil e noventa e nove reais Mas a gente sabe que aparelhos da Motorola, da Samsung, depois de dois meses de lançado Já baixa bastante de preço Então esse é um smartphone que daqui a algumas semanas você vai conseguir comprar por menos de mil reais O que tem de interessante nesse aparelho? Bom, a gente vai começar a abrir nessa caixa, não é um unboxing tradicional Porque eu já abri a caixa do aparelho, já fiz as primeiras configurações Para adiantar algumas informações sobre ele para vocês Então vocês podem ver que na caixa aqui tem algumas informações interessantes do aparelho Como por exemplo a configuração de câmera tripla Como eu falei no início do vídeo, uma das câmeras é uma câmera ultra wide Para você captar vídeos e fotos através dela Dentro da caixa o que a gente tem? Bom, claro que a gente tem um smartphone que eu já tirei aqui da caixa É um vermelho bem chamativo, como vocês podem ver Um degradê bem diferenciado É um smartphone que aparentemente vai chamar muita atenção da galera Por causa do seu preço principalmente Ok, então o que é que tem mais aqui dentro da caixa? Tem também fone de ouvido, coisa que a Xiaomi não costuma colocar nos seus aparelhos E não é um fone de ouvido vagabundo Porque eu tenho esse fone, eu utilizo esse fone E posso dizer para vocês com toda certeza O adaptador de energia não é carga rápido Até por causa do preço do aparelho Por causa das configurações de hardware Então ele não suporta Mas é um carregador que vai carregar normalmente seu smartphone Geralmente uma ou uma hora e meia para completar a carga Inclusive a bateria dele é de 4000 mAh Ainda tem o cabo USB tipo C Não é micro USB Então esse é um dos pontos que a Motorola está levando em consideração É essa questão do cabo USB A porta usual Por exemplo, o Moto G7 Play já vinha também com essa porta Que é muito mais avançada que a micro USB Inclusive o Moto G7 Play Era um smartphone mais básico da empresa E ainda assim ela colocou essa porta aí Muito interessante Ainda tem também a chavinha para remover o slot SIM Os guias e manuais de instruções E também a capinha de proteção Coisa que não veio no Moto G7 Play Não veio a capinha de proteção Mas nesse aqui, no Moto G8 Play A Motorola decidiu colocar a capinha de silicone Aquelas capinhas que encarra de contempo Que vocês já sabem disso, né? Não preciso falar novamente Pois bem, está tudo aqui tirado da caixa Vocês já viram o que é que vem dentro da caixa Bom, e já que eu fiz as primeiras configurações Vou mostrar o smartphone agora de perto E a gente vai começar a comentar Falar um monte de coisa positiva Coisa negativa desse smartphone Ok, então esse é o Moto G8 Play, pessoal Como vocês podem ver Virando o smartphone Vocês podem ver que apesar de ser um smartphone barato Ele não é feio Vocês concordam comigo? Principalmente pelo fato da Motorola Remover aquele círculo, né? Aquela tampa de bueiro Que muita gente chamava de tampa de bueiro A Motorola decidiu eliminar De toda a oitava geração da linha G Vocês podem ver o sensor de pressão digitais Que está alocado ao logotipo da marca Então como ele tem uma configuração de câmera tripla Como vocês podem ver aqui A câmera principal é de 48 megapixels A segunda câmera é a câmera ultra-wide E a terceira câmera é um sensor Para ajudar nas capturas do modo retrato Ainda tem aqui um sensorzinho flash, né? Que às vezes pensa até que é uma quarta câmera Mas não é Nas laterais os botões de controle volume Tecla de bloqueio, liga e desliga No topo a entrada para fone de ouvido Um microfonezinho também Que vocês podem enxergar aí Não sei se vocês estão enxergando Na parte inferior Um alto-falante mono, né? É apenas uma saída de som Eu creio que sim, né? Porque apenas o Moto G8 Plus Possui o alto-falante estéreo A saída aqui na parte inferior E na parte superior Mas no caso desse aqui Eu não sei Então vocês podem ver Que tem um outro microfonezinho aqui Um buracozinho Que é um microfone para captar áudio Durante umas ligações, né? E a porta USB tipo C Vamos descobrir agora Se esse smartphone tem alto-falante estéreo ou não Vou colocar uma música qualquer aqui Para vocês verem Dando play agora na música Vamos conferir se tem um alto-falante estéreo Ou alto-falante mono Alto-falante não é alto É apenas um alto-falante Um alto-falante mono Então não tem saída aqui no topo Só na parte inferior E não é um alto-falante alto Até porque é um smartphone que custa mil reais Então a gente realmente não pode esperar muito Agora falando sobre o hardware desse smartphone, pessoal Ele vem com processador MediaTek É o Helio P70 É um processador a nível Eu nem sei se eu posso considerar Esse processador que vem nesse smartphone De intermediário Eu nem sei que classe ele está classificado Eu só sei que é um processador que Eu vou saber se ele é realmente competente Ao longo do dia em que eu for utilizando Porque eu vou precisar de mais alguns dias Utilizando um smartphone Para falar um pouco mais sobre ele Até porque ele tem 2 GB de memória RAM Então não é um smartphone muito bom em desempenho Com o tempo ele tende a ficar lento Por causa dessa quantidade de memória RAM Então tem disso, né? Eu vou precisar de mais algum tempo Para falar um pouco mais sobre ele Para vocês Mas com relação ao display É um display LCD Com resolução HD+, E vocês podem notar Que ele tem um entalhe aqui Um recorte em forma de gota Semelhante ao do Moto G8 Plus E do Moto G7 Plus também Então ele não vem com muitos aplicativos, pessoal Porque como ele vem com Android puro Com algumas pequenas modificações da Motorola Ele não tem muitos aplicativos desnecessários Conhecidos também como bloatwares Mas ele tem um aplicativo nativo, né? A câmera principal da Motorola Com suas modificações E abrindo a câmera Inclusive a gente pode ter acesso aqui A segunda câmera Que também é aquela câmera da Motorola Que você só consegue capturar fotos Quando você inicializa um vídeo Então eu altero a câmera aqui Mas não tem um botão para tirar fotos Na câmera ultra-wide Como vocês podem ver Então não tem um botão para tirar foto Para eu tirar foto tem que fazer isso Começar uma gravação de vídeo Aí aparece um botãozinho aqui Olha só Para tirar fotos Você só pode tirar foto Enquanto está gravando um vídeo Uma coisa meio louca Que a Motorola colocou nesse aparelho E que colocou também No Moto G8 Plus Ok? Então a câmera principal É essa aqui de 48 megapixels E você tirar uma foto aqui, né? Mostrar aqui um pouco A qualidade dessa foto Rapidamente aqui Só para ter algumas informações Sobre as primeiras impressões do smartphone É uma câmera ok aparentemente Pelo que eu posso ver aqui, pessoal Não é uma câmera espetacular Até por causa do preço Do smartphone que não permite ter isso Com relação à câmera frontal Vou tirar uma foto aqui agora também Olha só a captura da câmera frontal Então é uma câmera ok Não é nada demais Dá para mostrar aqui alguns detalhes Na minha face, né? Mas não é nada extraordinário É um smartphone ok É um smartphone que a Motorola Quer tentar competir Por causa do seu custo-benefício, né? Ele entrega algumas configurações interessantes Que geralmente não vem em smartphone Desse preço aqui no Brasil Claro que vocês encontram Em aparelhos da Xiaomi Importado Mas se fosse um smartphone da Xiaomi Vendido oficialmente aqui no Brasil Ele não teria essas funcionalidades Ou pelo menos não custaria esse valor Então por aí vocês já tiram, né? Porque a galera esquece, né? Que esses aparelhos nacionais Custam um pouco mais Porque ele tem um custo-Brasil Ele tem um ano de garantia da fábrica Então tem esses detalhes aí Que a gente deve levar em consideração Com relação à sua bateria É 4.000 mAh É uma bateria bacana aparentemente Porque esse processador MediaTek Tem a forma de gastão Então eu não creio que você não consiga Utilizar o smartphone durante o dia todo Mesmo ele tendo um processador MediaTek Agora muita gente vai perguntar Será que esse celular roda Call of Duty? Eu vou baixar agora, pessoal E já já eu volto Pra gente falar se ele rodou Em que nível Esse jogo rodou nesse smartphone Bom, pessoal Agora é a hora da verdade É a hora da gente ver Se esse jogo vai rodar Nesse smartphone Inédito aqui Acessando áudio e gráficos Olha só Ele tá configurado no médio, né? Até que dá pra... Dá pro gasto, né? Tem aqui a configuração alta Mas não sei se vai rodar Vamos ver aqui, né? Colocar na configuração alta Iniciar o jogo Eu creio que vai dar alguns lagzinhos Por causa da quantidade de memória RAM Mas enfim Vamos ver aqui Como vai ser essa jogatina Bom, pessoal Acontece que o jogo Tá muito lento aqui Pra carregar, mano Ia aparecer essa informação Agora saí do jogo Pediu pra sair do jogo Então provavelmente Deu ruim, viu? É meio lento pra carregar É até por causa Da quantidade de memória RAM E o processador Que não é muito bom pra jogos Realmente é um processador MediaTek Voltado pra smartphones Que tá entre os de entrada E os intermediários Vou iniciar mais uma vez As configurações Parece que agora vai, viu? Parece que agora vai Acho que foi um bug inicial ali Só pra vocês terem uma noção Ah, ele trava nessa tela Mas agora carregou Vamos ver se vai Parece que agora vai, viu? Parece que agora vai Parece que agora vai Bom, já vi aqui Que tá com alguns lags Ixi, maluco Ele tá lagando demais Ele tá lagando demais Vou mudar aqui as configurações Então vocês estão vendo aí Em tempo real As configurações Vou voltar pro médio Ok, agora a gente vai ver aqui o teste Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One Zero Zero Ok No meu primeiro tiro Eu já morri Então é isso, pessoal Pois bem, pessoal Então essas são as minhas primeiras impressões com relação ao Moto G8 Play Não foi as melhores impressões, né? Até porque é um smartphone realmente Que eu não sei se eu posso dizer que ele é um de entrada ou intermediário Não posso dizer que é de entrada pelo fato de ele ter configurações um pouco mais avançadas Não posso falar que ele é um intermediário ou intermediário Primeiro por causa das configurações de hardware E esses dois gigas de memória RAM apenas matou o aparelho Se fosse pelo menos três, daria para levar Mas, mano, aqui vai ser um smartphone para as pessoas que não são exigentes Infelizmente Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima